Fala gente, como que vocês estão? O Natal tá chegando e a gente tá decorando a casa, vamos colocar umas luzinhas aqui fora. A cozinha já tá mais ou menos decorada, a gente colocou alguns enfeites aqui, uma arvorezinha pequena na cozinha. Ô meu Deus, que gritaria é essa? Êêêêê, gente, 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 gente! O que que tá acontecendo, bebê? Vou ajudar! Gente, parou! Ó as bolinhas, bora! Ô, vocês tão derrubando as bolinhas, gente, é mó caro essas bolinhas. Eu falei, pra eles decorarem. Aí cada um ficou responsável pra uma parte da árvore, pra ir mais rápido. Aí agora eles não param de brigar, falando que cada um faz a parte mais bonita, mas tudo tá bonito. Gente! Pela opinião. O velado tá abrindo! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, um por vez, um por vez. Cascão, qual lado você fez? Não é esse, ó, olha que lindo, ó. Tá. Ana, qual lado você fez? Esse daqui, olha que lindo, olha as bolas, olha esse lação, que lindo, olha isso. Laurinha, é você, que lado você fez? Esse, ó, que lindo. Nossa, tá bonito mesmo, tem essas bolas gigantes, ó. Olha isso. Tá. E você... Starzinha, né? Que lado você fez? Olha esse, olha isso, olha aqui, que bonitinho. Gente, não é por dizer nada não, mas todos os lados estão bonitos. É, o medo é o melhor. O medo é o melhor. A união faz a força. E se eu desmontar tudo, se você tiver que fazer do zero, só de castigo, porque vocês não param de brigar, hein? Não. É. 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 Tem alguma ideia melhor? Deixa eu me ensinar pra essas crianças a parar de brigar. Calma aí, gente, olha, eu tava falando das árvores aqui. Tem uma árvore, tem duas, tem três, e na cozinha tem quatro. Árvore bebê. E se a gente... Se a gente dividisse a árvore entre as crianças? Ah, é porque eles querem competir com quem faz a melhor árvore. Não é? É. Então vamos lá. Ó, Ana, você fica com essa árvore, tá? Tem mais enfeite pra você colocar, tá bom? Já tá tudo montado. Então no final a gente vai dar nota pelo que ela colocou a mais. Na verdade, acho que a gente pode desmontar e fazer ela montar de novo. Verdade. É verdade, porque ela vai ter uma estrela. É verdade. Gostei. E a estrela torta aí? Ninguém deixou essa árvore bonita, não. É, ó, a estrela torta. Tá tudo bonita, ó. Tá pro lado dela, tá pro lado dela. Tá pro lado dela. Mentirosa! A, a, a árvore, problema de vocês, vocês que arrumarem, ela alcança. Ninguém alcança. Ninguém alcança. Ah, ninguém alcança aqui. Gente, é, chega, tá? A estrela na ponta não é do lado de ninguém, porque afinal é na ponta, não é? É. Não tem como ser de alguém. Então vamos lá. Ana, a gente vai ajudar você a desmontar essa árvore aqui, você faz essa, tá bom? Essa daqui... A segunda maior, o cascão. A segunda maior, o cascão, tá? Já tem uns enfeites aqui pra você colocar. Essa aqui vai desmontar e montar de novo a Laurinha. A Laurinha vai fazer essa daqui. E tem uma na cozinha que a gente vai deixar pra Esther. Ai, meu Deus, gente. Confusão até por causa da árvore. Eu nunca vi isso. A árvore bebê para a pequena, são pequenas óbvias. Pronto. E uma árvore pequena pra outra criança. Vai, daqui. Resolvido, gente. Pronto. Agora ninguém briga por causa de árvore, tá bom? Quatro árvores. Tem quatro árvores. Uma árvore pra cada criança. Tô, Esther. Ah, porque a minha árvore é de menor. Porque você é menor, Tô. Ai, que legal. O que que é, gente? Você vai ficar com o cabelo? Amor, gorda. Ei, 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 ei. Gorda. Ei. E você, anão. Ei, não vem falar de gordo, não, tá? Porque eu sou gordo e ninguém fala... Eu também. Mas a gente vai ser gordos. É, gente. Eu que ela tá falando, eu sou gorda. Então para aí de falar nos vídeos que eu tô grávida, porque é hambúrguer. É, é cocô. É hambúrguer e pizza. É cocô, não é bebê, gente. E comida, que a minha mãe gosta de comprar comida, mas fuge. É, tá vendo? É isso. E outra coisa, né, menina? A gente consegue perder a barriga e você que não consegue crescer. Ah, na verdade, se ela comer, ela cansa, ela ainda fica... É cocô, mas são adultos, né, seus burros? Ó, a burra, Esther, eu vou contar pra você. Menina, você tá na nossa casa. Eu vou contar pra sua mãe, Esther. É, porque até mais a sua mãe veio implorar pra gente. Fica perto de você. Para de escudir. Eu já tive o suficiente. Eu já tive o suficiente. Deixa essas crianças, cada uma, decorando sua árvore. E depois a gente revolve tudo isso. Crianças! Oi! Como que tá indo aí? Vamos lá. Como que tá a sua, Laurinha? Eu tô colocando esse daqui, eu achei que ficou bem bonito. Ficou bonito, tem estrela em cima. Beleza. Estherzinha, como que tá a sua árvore? A minha ficou assim, com certeza a minha vai ganhar. Mas tem que ligar ela, né? Tá ligada aqui, gente? Tá ligada? Vixi! Tá cego? Ah, para de ser grossa, menina. Tá cego. Nossa, que eu não tô vendo que tá fraca. Menina, grossa. E você, Aninha? Ah, ela tá ficando assim, olha que lindinha. Olha essa roupa do Noel. Deixa eu ver. Que foco. Eu tô caliente. Ficou tão bonitinho. Gostei, você trocou a bola aqui. Trocou todos os arranjos que a gente colocou, né? Mais um aninho, a estrela continua torta, velho. Eu vou alcanço. Tá, mas... Pera, Cascão. Ah, ele foi lá embaixo gravar haels e shorts, porque ele fala que a dele é a melhor. É, porque a dele é a mais bonita. Tá bom. Cascão! Ô, meu Deus do céu, Cascão. Cascão, Cascão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver como que tá a sua árvore aqui, vai? E aí? Ó, até que ficou bonitinho, eu gostei. Essa é a minha árvore, eu achei que a mais bonita. Mas por que que tá aqui fora? Uai, porque logo corre risco da minha vida. Eu não tenho medo de morrer, não, mas eu já vou ligar as coisas aqui pra mim. Liga aí, deixa eu ver. Deixa eu ver como ficou. Tá ligado? Ah, aqui tá sol. Mas tá ligado, ó. Quase não dá pra ver. Tá. Eu não consigo ver azul. Aqui, ó, porque é azul e combina com a água que eu tenho medo. Ah, tá bom. Vou só chamar a Bruna pra ver o que que ela acha, qual que é a melhor árvore. Bruna! 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 Onde, crianças? Cadê a Bruna? Bruna! Ué! A Bruna sumiu, gente. Sei lá. Sei lá. Não vai entender. Peraí, vou chamar ela. Bruna! Bruna! Gente, cadê a Bruna? Ai, se lá, não sei. Qual foi a minha? Gente, o que que é isso? Meu Deus! Meu Deus! O que que é isso, Castão? Meu Deus! Meu Deus do céu, gente! Bruna! 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 Bruna, chama o bombeiro, chama o bombeiro! Calma, gente, calma, 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 calma. Calma, eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia, eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia, eu tive uma ideia. E a voz? Calma, Bruna! É, vai, joga lá por cima! Aaaaah! Eu tenho fogo! Apaga, apaga, apaga! O que você fez, eu não avesso que tinha isso! Como que pegou fogo da árvore? Eu comecei a pegar fogo do nada. O que você fez, Cascão? Eu fiz a vez que explodiu, pegou fogo na área quarenteira. Gente... Não foi do sol, gente. A árvore no sol é uma péssima ideia. Você já viu a árvore no sol antes? Mas eu também não. Gente... Olha o pano. Olha o pano que tá no chico. Gente... O que que... E a piscina, Gabriel? Meu Deus do céu. E a árvore no sol mudou. A árvore sumiu, gente. Que perigo isso. Gente, Gabriel... Será que foi esse pisca aqui? Esse pisca paraguaio. Vagabundo? O problema é que em Londrina tem muita, muita coisa falsificada. E esse era do baratinho. Nossa, gente. Graças a Deus, livramento. Ainda bem que aconteceu fora de casa. Imagina se isso pegasse fogo dentro de casa. Ou imagina se pegasse fogo, sei lá, naquela árvore grande. Ou se eles tivessem pegado fogo quando a gente não passa. Só eles, o que eles vão fazer? Eu tô tremendo, Bruna. Tomei. E o cheiro. Gente, vamos pra dentro, vai que tá pegando aqui. Gente, vai todo mundo lá pra frente pra respirar, que a gente quer tomar ar limpo. Todo mundo lá pro jardim, vai. Todo mundo pro jardim. Graças a Deus. E essa tomada? Tira de perto. Tira de perto essa tomada? Você caiu isso aqui na piscina também? Ela é pra puta casa inteira. Morde todo mundo, pega fogo na casa. Gente... Olha o cheiro. Gente, olha essa piscina, Gabriel. Olha isso daqui. O sobrou da arvinha. Sobrou um fiapo da arvinha. O pisco. Mudou inteiro. Isso é o que sobrou da nossa árvore. Isso é o que sobrou da árvore, Bruna. Mas graças a Deus, graças a Deus não conseguiu nada pior. Sim. Vai dar um beijo. Gente, super perigoso esse negócio de árvore de Natal. Tem que ficar muito de olho. Se não tá em casa, tem que tirar da tomada. Porque imagina se, sei lá, se a gente ligasse isso aqui lá dentro, a gente não tá em casa. Sim. Ia pegar fogo em tudo. Com as crianças, que a nossa casa é cheia de crianças. Às vezes a gente não tá aqui. Eu acho que a hora que a gente sair, a gente vai desligar tudo da tomada. Eu não confio mais em deixar a árvore ligada. Eu não confio em deixar a árvore ligada mais. Eu também não, gente. Olha. Tenham cuidado na casa de vocês. Você falou que a árvore pode pegar fogo de noite. Eu achava que era brincadeira, mas não é. Isso que foi a pequena, né? Você viu o estrago. Imagina a grande. A grande a gente ia morrer. Você viu como pegou fogo? Que rápido. Mas eu tô suando, pelo menos. Por que o resto é isso? Eu tava pra lá. Não sei. O Cascão veio aqui fazer dancinha e ele trouxe a árvore dele, que ele queria fazer dancinha aqui na beira da piscina, que ele achou bonito. Olha só o perigo. Olha só o perigo. Graças a Deus, tá tudo bem. Vamos lá ver como que as crianças estão, né, gente? Perigo. O Cascão veio aqui na beira da piscina.